Beleza! E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, F15E Striker. Eu tinha feito um vídeo sobre lançamento da GBU24 aqui para o F15, só que o índice a fazer uma atualização muito importante, eu tinha de fazer o vídeo correndo lá. Beleza, vamos tentar agora fazer com mais calma. Vou lançar duas GBU24, duas GBU24 no alvo de uma fortificação ali. Então, o laser, como eu comentei, é possível você trocar o laser para algumas estações de armamento aqui. Mas, eu não vou trocar agora não, ainda vou fazer um vídeo só disso aqui ainda. Mas, estou esperando essa aeronave passar pelo menos por uma atualização, né? Desde que eles lançaram ela, ainda não tem nenhuma atualização. E todo mundo sabe como funciona isso aqui, né? Lança um produto, depois de uns 5, 10 anos que o trem está pronto. Bora lá, vamos ver o que vai dar aqui. Vou fazer um lançamento de UGBU24 no alvo de... É um alvo de fortificação. Ah, é um... É um bunker. É... Esse aqui não é qualquer um que destrói ele não, pessoal. Mas, vou usar só o TGP para ver se vocês visualizam a destruição dele. Beleza. Vamos usar a configuração bem simplesinha de armamento. Ou seja, entrou, ligou, lançou armamento. Só isso. Não é o tutorial não, pessoal. Sabe como é que é? Esse aqui ainda tem de rodar muito ainda para a gente fazer tutorial. Mas, já vai servir para vocês começarem a dar um chininho. Bora lá. Vamos voar. Let's fly. Vamos voar. Beleza. Só ligar os meus controles aqui. Beleza. Master arma. M. O pod. Como eu havia comentado. Se você começar a doar, essa chave aqui, geralmente, aqui, ó. Vai estar ligada. Se não tiver, você tem de ligar. Senão, o pod não funciona. Copiou? Deixa eu já ir virando para o waypoint lá. Porque no vídeo anterior eu dei bobeira. Pera aí. 3 ponto menu. Beleza. Ele já vai virar para lá. Estamos a 25. Então, deixa eu correr aqui. Deixa eu configurar o armamento. Mas, que isso? Pera aí, pessoal. Só ver se é o piloto automático que está fazendo isso. Caraca, fi. Eu acho que é o piloto automático. Eu sabia que ele fazia isso automático. Eu não sabia que ele tinha essa liberdade toda, não. Pera aí, deixa eu continuar aqui. É... M. Armamento. Layout. Procura GBU24 aqui. Se não me engano, está à direita. 24. Vou lançar duas. Volta lá para o menu. Ag. 24. 24. Alto. E... Não, pera aí. NT. Esse aqui que eu estou procurando. Beleza. Ainda não habilitou ali. Vou colocar no modo AG. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Pera aí. Agora sim. Está habilitado. Deu para pegar E? Coisinha simples, né? Vamos colocar essa tela em SOI. Vamos dar um zoom. O nosso alvo é o do meio ali. Pior que ele é pequenininho, filho. Voltei de acompanhar ele daqui, pessoal. Deixa eu me preparar ali, porque... Dei bobeira esses dias e vacilei, filho. Deixa eu marcar o alvo ali. Alvo marcado. Já, já a bomba desce. Bomba descendo. O vídeo está indo rápido demais. Beleza. Só desligar o piloto aqui. Pega. 13 para o impacto. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na mosca. Pera, deixa eu dar uma pausa aqui, pessoal. Olha lá. Trocar a imagem. Olha lá. Alvo destruído. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Tinha um alvo aqui no meio. Já não tem mais. Como eu mostrei lá. Alvo destruído. Não precisava nem mostrar esse aqui, né, pessoal. A imagem aqui já disse tudo. A fumacinha do vento. Ó. Foi rápido demais, né, bicho. GBU 24. F15E Striker. Eu tinha dado uma olhada no manual. Você viu a hora que a alavanca apontou ali. Eu falei, vixe. Sabe que o piloto automático tinha essa liberdade toda, não. É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Dá o joinha. Não gostou? Pode dar o dislike. Mas o principal, compartilhe o vídeo. Sabe como é que é o YouTube, né? Os caras gostam de cobrar da gente. Deus me lembre, filho. Lançamento de GBU 24 F15E Striker. Configuração simples e rápida. Valeu. Fui. Fui.